Oi, tudo bem? Eu sou o Alfred Bugalho, este é o Vlog Escritor. Hoje é quinta-feira, não é dia habitualmente de pôr vídeo aqui no canal, mas algumas horas atrás foi anunciado o Prêmio Nobel de Literatura deste ano, e vocês devem saber que o ganhador foi o Bob Dylan, o cantor, o compositor. Eu fiquei muito chocado com a indicação dele, com a premiação principalmente. Ele está há alguns anos já concorrendo, mas ninguém levava a sério, e o que se imaginava é que seria ou para algum outro candidato americano, algum outro escritor americano, ou para algum outro escritor internacional. Eu não escuto o mérito do Bob Dylan como cantor e como compositor, ele é um dos grandes compositores norte-americanos, ele foi muito importante dos anos 60 em diante, influenciou muitas gerações de músicos, e participou de muitos movimentos sociais, de direitos humanos, ele tem um papel muito preponderante na música americana, mas ele está de longe de ser o mais importante compositor norte-americano, e sem dúvida não é o mais importante escritor americano atualmente. Para mim esse prêmio tem um pouco de cara de deboche, um pouco de cara alfinetando os Estados Unidos, talvez por causa do cenário atual hoje com o Trump, com esse acirramento do nacionalismo americano, com essa insularidade do país, a academia sueca tem dado uma cutucada nos Estados Unidos para mostrar como eles precisam dialogar com o resto do mundo, e que talvez o Bob Dylan, nesse sentido, seja um expoente muito maior para o mundo culturalmente do que a literatura americana de hoje. mas é um pouco cruel com autores grandes, autores como o Philip Roth, que também está há muitos anos concorrendo, jogando todos os prêmios internacionais importantes, agora está aposentado, mas é um grande autor norte-americano vivo. E quando eu ouvi o anúncio do prêmio Nobel, eu estava assistindo ao vivo lá, e a mulher estava falando em sueco, eu achei que ela tinha falado Don DeLillo, que tinha crescido muito nas pesquisas ultimamente, e nas casas de apostas, então eu achei que ela tinha falado Don DeLillo e era Bob Dylan. Mas a minha impressão é que foi um desrespeito realmente, com tantos escritores bons no mundo, tantos ficcionistas, tantos poetas, tantos dramaturgos, dar um prêmio para um compositor de música. Porque já há grandes prêmios para música, já há o Grammy, há uma porção de prêmios para poder recompensar esses cantores, e ele já é um cantor muito bem sucedido, e a academia tem a tradição de não premiar também autores muito bem sucedidos, muito populares. Então eles não só contrariaram uma tradição deles de desprezar autores populares, que seria o caso do Murakami, que também está há muitos anos sendo indicado, e talvez não ganhe. Então eles não só quebraram essa tradição de não premiar indicados populares, como também de premiar um músico ao invés de premiar um escritor. Eu já tinha inovado um pouco no ano passado com a Svetlana Aleksejovic, que é uma jornalista, então eles já fugiram um pouco do tradicional, mas esse ano eles realmente quebraram todos os paradigmas, e eu acho que isso pode levar para uma popularização da academia sueca para começar a procurar autores mais populares, que representem mais a cultura de massas, ou pode ser um ponto fora da curva só, pode ser uma coisa aleatória que eles decidiram. A academia sueca eu acho que é mais conhecida pelas suas omissões ao longo da história, pelos grandes autores que ela não premiou, por exemplo, o Borges, que não foi premiado principalmente por causa do seu apoio ao regime peronista na Argentina, porque o Nobel de literatura, o Nobel em geral acaba sendo mais político do que realmente literário, é um Bremer que acaba recompensando autores que são mais engajados politicamente, que participam de movimentos de resistência, como o Camus, que foi da resistência francesa, ou o próprio Hemingway, que também participou da resistência, ou Neruda, que era um comunista, ou vários incidentes da União Soviética, que escreveu na diáspora, então eu acho que nesse sentido, eles acabam tendo em vista esse tipo de autor, do que alguns autores mais literários, como o Joyce, por exemplo, que foi cotado também para o Nobel, mas não ganhou. Algumas omissões do século XX revelam muito sobre a natureza do prêmio Nobel, e agora essa premiação do Bob Dylan muda um pouco o jogo, muda um pouco as regras do jogo, podemos esperar muita coisa diferente nos próximos anos, eu acho, que talvez os autores que são os mais cotados, que geralmente aparecem nas listagens de favoritos, deem lugar a outros tipos de produções diferentes. Muita gente especulou, talvez comece a aparecer agora quadrinistas no Nobel, ou sei lá, roteiristas, não sei, agora qualquer coisa pode entrar, por exemplo, um roteirista que tem o histórico de fazer filmes com roteiro mais literário, pode concorrer ao Nobel também agora nessa lógica. Então, a gente pode esperar diferentes tipos de produções para isso, que você amplie o espectro do que é literatura, muita coisa que a gente não consideraria como se fosse literário, pode agora entrar nessa categoria. O argumento da academia foi que o Homero e a Safo, os dois poetas gregos, eles compunham para a música, que era para ser cantado, e hoje a gente lê, então eles defendem que talvez o Bob Dylan possa ser lido como um poeta no futuro, ao invés de ser apenas um cantor. Eu não sei, eu não sei. Se você analisar a listagem dos premiados anteriores, de muitos prêmios nobres anteriores, você vai ver que tem muito escritor lá que já caiu no esquecimento, muito autor que já não é relevante, e que foi premiado porque fazia parte de um estabelecimento literário que favorecia certos países, por exemplo, a Suécia. Tem muitos ganhadores da Suécia que são completamente relevantes no cenário literário universal e que não são lidos mais. Então, eu acho um grande erro esse prêmio nobre para o Bob Dylan, não porque ele não mereça ser premiado, não mereça ser reconhecido, mas porque existem grandes escritores, grandes literatos mesmo, escritores de literatura que foram preteridos por causa disso. Bem, o que eu quero pedir a opinião de vocês? O que vocês acharam dessa premiação para o Bob Dylan? Se vocês concordam, se vocês acharam um absurdo, o que vocês acham? Deixem no comentário aqui embaixo, dê um joinha se gostou desse vídeo e assine o canal se não assinou ainda. Abraço e a gente se vê por aí. Tchau!